Olá, é muito bom poder ter a sua companhia. Está começando agora mais um AgroRecord. Para ter uma alimentação saudável, não basta apenas escolher os produtos certos. É preciso pesquisar a origem deles. Em Anápolis, um grupo de produtores trabalha há quatro anos com uma feira especializada em hortaliças e verduras sem agrotóxicos. Os chamados produtos agroecológicos. O Douglas Branquinho esteve por lá e vai mostrar tudo pra gente agora. Com o aumento na busca por alimentos sem aditivos de agrotóxicos, um mercado tem se fortalecido. O dos produtos agroecológicos. Em Anápolis, uma associação foi formada por produtores locais para fortalecer o segmento. Com o tempo, surgiu também uma feira, onde as hortaliças e verduras são vendidas. Aqui o nosso objetivo, a nossa associação, o nosso projeto é uma produção agroecológica sem utilização de agrotóxicos. E não é só isso, né? Essa produção leva em conta também a preservação ambiental e uma série de outros fatores benéficos para todos. Um dos produtos mais procurados é o tomate. É uma das hortaliças que mais utiliza, mais suscetíveis a pragas e doenças. E, consequentemente, é uma das que faz utilização de maior quantidade de agrotóxicos. Principalmente nesse momento climático que nós vivemos e estamos vivenciando agora. A Leiliane começou produzindo pouco. O rendimento das vendas tem sido bom. A produção era baixa porque também não tinha procura. Hoje não. Hoje nós aumentamos a área. Hoje as pessoas, toda vez, toda terça-feira tem pessoas novas na feira. Então, isso mostra para nós o que está tendo procura, as pessoas estão se preocupando mais, estão vindo atrás de produtos orgânicos. Mas vamos lá onde tudo começa, na horta. Aqui a gente tem a união de três fatores importantes. Primeiro, o meio ambiente que é respeitado. Segundo, a atividade é lucrativa financeiramente para a família que desenvolve o trabalho aqui no campo. E o terceiro, e talvez mais importante, é que tudo é livre de agrotóxicos. Dá para a gente ver. Vou pegar uma salsinha aqui. Você vê pela aparência do produto, pelo cheiro e, principalmente, pelo gosto. Os produtos agroecológicos precisam de cuidados especiais. A técnica de cultivo é quase que uma arte. Nós usamos recursos naturais. O máximo de recursos naturais. E, igual nós falamos, tudo passa pelas nossas mãos. Todos os cuidados, né? Então, a gente quase consegue um equilíbrio muito grande que quase nem é necessário usar defensivos. Nós não usamos quase nada de defensivos. Como vocês combatem uma praguinha ou outra que possa dar? Nós fazemos um macerado de folha de mamona. Mas, quando é mudas, quando está na fase adulta, a gente nem usa muito também. Porque, mesmo os defensivos sendo natural, tem carência. A produção é diversificada. Nós produzimos uma variedade de 35. 35 qualidades. Então, pimentão, pimenta, giló, cebola, cebola de cabeça, couve-flor, brócolis ramoso, brócolis ninja, agrião, espinafre. Depois que é colhido lá, como que a senhora prepara tudo até esse ponto aqui, antes de levar para a feira? Quando eu faço a colheta, trago, retiro todas as folhas que não servem para consumo, lavo. Depois de selecionar, tirar as partes que não servem para o consumidor, aí eu coloco aqui nessa banca e começo a fazer a embalagem. Aqui, para colocar nas caixas e nos carros para ir para a feira. Branquinho, da próxima vez, manda aí para eu fazer meu suco verde lá em casa, tá bom? Isso aí é excelente. A couve estava linda, né? Vamos agora para a nossa cotação da semana aqui, ó. Vamos acompanhar a soja balcão, preço médio semanal. A saca de 60 quilos em cristalina, R$ 70,00. A creuna, R$ 71,50. A variação da semana é positiva em 1,88%. E tem mais, tem aqui o boi gordo também, o preço médio semanal da Arroba à Vista, em Porangatu, R$ 138,00. Em Cachoeira Alta, R$ 138,25. A variação da semana aqui é negativa em 1,14%. Tem que ficar de olho no AgroRecord para sempre acompanhar, né? Não se perder aí nessa tabela de preços. E o setor agropecuário liderou a geração de empregos aqui em Goiás no mês de abril. Mais de 2.200 empregos foram criados pelo setor aqui no estado. Entre as atividades que se destacaram estão o cultivo de cana-de-açúcar, produção de sementes certificadas e serviço de preparação de solo. Só o cultivo de cana-de-açúcar garantiu mais de 1.100 novos postos de trabalho em um mês. As cidades goianas que mais geraram emprego no ramo do agronegócio em abril foram Formosa, Morrinhos e Rubiataba. Os dados são do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Você vai conhecer agora um trabalho de piscicultura que está sendo realizado lá em Jatai. Mais de 75 mil peixes de diferentes espécies estão sendo criados e monitorados para repovoar um lago da cidade. Peixes monitorados, isso até o tamanho ideal para o consumo, com o uso de ferramentas e acompanhamento frequente para estimular o crescimento mais saudável. O trabalho é realizado pela Prefeitura de Jatai desde setembro do ano passado, nesses tanques de criação montados estrategicamente perto do Lago Bom Sucesso. São várias etapas que nós temos aqui. Vocês podem ver que tem alguns tanques menores, outros tanques maiores. Então, esses tanques menores a gente chama de berçário, os animais chegam. Posterior, eles vão para uma recria em gordo, em tanques maiores. E, posteriormente, serão colocados no Lago Bom Sucesso. São mais de 75 mil peixes de diferentes espécies sendo criados aqui. O objetivo é garantir a repovoação do lago no período em que a pesca fica proibida. Aqui a qualidade da água, por exemplo, é muito boa em termos de qualidade fiscoquímica, em termos de quantidade de água, e isso tem ajudado demais no crescimento dos peixes. E a qualidade da ração também, o padrão da ração, a ração no momento correto, tanto nos animais que estão no berçário quanto na engorda. Isso é primordial para o desenvolvimento do peixe na piscicultura. E com peixes mais saudáveis e uma população muito superior a que existe atualmente no lago, Todas as atenções estão voltadas para mais um grande festival de pesca, já programado para outubro desse ano. Já está em formatação a ideia do torneio na segunda semana de outubro, aproveitar o feriado do Dia das Crianças. E a gente está com uma expectativa muito grande, muito grande mesmo, de pessoas que irão participar. E agora é hora do quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. O Senar desenvolve ações para que a sociedade e o meio ambiente convivam em harmonia. Hoje nós vamos falar de uma parceria no programa Juntos pelo Araguaia. Estamos recebendo o Marcelo Lessa, ele é diretor técnico do Senar Goiás. A gente agradece a sua presença para falar de um tema tão importante, né? Marcelo, a gente sabe que o período de chuvas praticamente terminou. É um momento de cautela no uso da água por parte dos agricultores, principalmente daqueles que dependem de bacias como a do Araguaia, né? Olha, Juliana, realmente quando a gente entra nesse período de seca, não só o produto rural, mas a sociedade em algumas regiões do Estado tem sofrido bastante com esse período. E por isso que o momento de cautela deve ser transformado no ano inteiro, né? O ano inteiro tem que ter a cautela, todos os usuários dos recursos hídricos têm que ter muito cuidado na utilização desse bem. E principalmente o produto rural que depende do recurso hídrico. Sem a água ele não produz. E o produto rural muitas das vezes já tem que dotar medidas preventivas antes mesmo de entrar nesse período de seca. Então no período chuvoso, saber como armazenar essa água para poder utilizar esse recurso no momento de seca. Então a cautela deve ser tratada com o ano inteiro. Não só para o produtor rural, mas toda a sociedade, porque nós todos estamos envolvidos na utilização dos recursos hídricos. Marcelo, agora como é que o FAEG, o Senado vão trabalhar, vão entrar nesse projeto aí? Olha, a FAEG, ela possui a capilaridade com o setor produtivo rural como nenhuma outra instituição no Estado ou no Brasil. Nós temos diversos sindicatos rurais, são mais de 100 sindicatos rurais, são centenas de produtores rurais que são filiados a esses sindicatos. Então o nosso trabalho inicialmente através da FAEG é conscientizar esse produtor desse projeto. Principalmente na região do Vale do Araguaia, ali são 15 municípios no Estado de Goiás envolvidos diretamente com essa ação. No Estado do Mato Grosso são mais 12 municípios ali também envolvidos. Então através dos sindicatos rurais, a ideia é conscientizar esse produtor, apresentar esse projeto para os produtores rurais para que eles possam aderir. Então o mais importante nesse momento é vender esse projeto para que tenha adesão dos produtores rurais. Certo. Além dessa conscientização, o SENAR também pode trazer um auxílio mais de perto para esses produtores? Claro. O SENAR já tem diversas ações voltadas a essas práticas sustentáveis. Nós temos o curso de preservação de mata ciliar, recuperação e preservação de mata ciliares. Nós temos o proteção de nascentes. E nós temos uma novidade desde o ano passado, que é o curso de armazenamento de água, que é justamente no período chuvoso, a gente ensinar o produtor através de tecnologias como tanque e ferrecimento, bases de contenção, para que o produtor possa armazenar essa água. Então o trabalho é feito dessa forma. Marcelo, como é que os produtores fazem para entrar em contato com o SENAR? Todo ou qualquer interessado, basta nos ligar no 3412 2700 ou aqueles que estão no interior, basta procurar o sindicato rural. O sindicato rural é nosso principal parceiro e o principal demandante. Então qualquer um dos dois agentes estaremos à disposição. Muito obrigada, Marcelo. Muito obrigado, bom dia. Esse foi o quadro SENAR Goiás, do Campo à Cidade. E no próximo bloco eu vou te mostrar um centro equestre aqui no nosso estado que prepara cavalos para competições em todo o Brasil. A gente volta já. Já voltamos com o AgroRecord. Obrigada pela sua companhia. Anápolis tem um centro equestre que prepara cavalos para competições em todo o Brasil. O espaço é uma referência. Um dos animais que recebem cuidados por lá conquistou títulos em cinco torneios nacionais. O centro também oferece aulas de equitação. Quem foi lá conhecer de perto foi a repórter Mônica Vieira. Seu Edjalma tem paixão por cavalos. Há três anos ele transformou esse hobby em um equitar de negócios. Em Anápolis ele construiu esse centro equestre. Aqui ele aluga baias e piquetes para alunos e amantes de hipismo. Cria seus 15 cavalos e oferece aula de equitação. Para dar conta de todo o trabalho, cinco profissionais cuidam dos animais. A alimentação dos cavalos é criteriosa e balanceada. Além da ração, eles comem feno e aveia. Isso cinco vezes ao dia. O investimento é alto. Cerca de mil reais por mês por animal. Mas para esse criador, o esforço vale a pena. Hoje nós temos a melhor estrutura do centro-oeste. Estamos preparados para fazer qualquer evento. E nossa escola, nós queremos estar entre as melhores do Brasil. Mesmo com pouco tempo de mercado, o centro equestre tem ganhado fama e se tornado uma referência. Isso graças aos animais que participam de competições nacionais. Sem falar nos alunos que sonham em conquistar o pódio. Heloísa treina há quatro meses, ama os animais e já sonha alto. Eu tenho vontade dele ser campeão e ganhar várias competições. Marcelo é instrutor da Heloísa. Há 17 anos, ele se dedica à carreira. No início, competia. Chegou a ser campeão brasiliense. Hoje, ainda apaixonado pelos cavalos, se dedica a ensinar. No dia a dia, a gente tem em torno de 40 a 45 minutos de aula. Que a gente faz um trabalho de equilíbrio, lateralidade, postura, confiança, salto. Cada semana a gente trabalha uma parte dos meninos. Uma semana parte de equilíbrio, outra autoconfiança, salto. E aí, nisso, a gente vai fazendo um mix para trazer tudo junto. Seu Edjalma é entendido no assunto. Estuda por curiosidade raças de equinos. No centro equestre, tem animais de até 200 mil reais. Que, segundo ele, é o preço de um cavalo ideal para provas e competições. São animais geneticamente modificados. Cassini, cavalo de 9 anos de idade, é o xodó do criador. Ele já conquistou títulos em mais de 5 torneios nacionais. A resistência é a sua principal característica. Ele, por ser um cavalo atlético, inteligente e bem criado, tudo isso contribuiu para ele ser um cavalo de elite. Já para as aulas de pismo, os alunos treinam em animais mais baratos. Manga larga e puro sangue árabe, que variam de 10 a 30 mil reais. Com o passar do tempo, a agilidade do animal vai diminuindo. Com isso, eles preparam os sucessores. Aqui, eles criam esse potro, que teve o semi importado. O pai dele venceu diversos campeonatos europeus. Para chegar às patas do pai e se tornar um animal de alta performance para acompanhar os atuais campeões, ele já é ensinado desde filhote. Essa aqui é a égua folia, ela que gerou o potro. Ele é um cavalo promissor. Agora ele está com 8 meses, mas daqui mais ou menos 3 anos e meio, ele vai poder acompanhar o Cassini, que é referência aqui para essa escola, para as competições nacionais. Assim, ganhando vários títulos. Lembrando que essa mãezinha aqui, ela já ganhou mais de 5 títulos em todo o Brasil. Esses animais são criados e preparados e treinados para serem essas grandes potências do hipismo. E agora você vai saber tudo o que vai rolar na tela da Record hoje. Alô, avó. É isso mesmo, é domingo. Bora, bora curtir. Galera, estou avisando a minha avó porque é domingo, minha gente. A gente curtir a família, a gente curtir os amigos, a gente aproveitar o melhor que a Record TV preparou para você. Enquanto a Juliana Pertini mostra o que acontece no campo com o Agro Record, eu daqui do meu sofá conto o que te espera na nossa tela daqui a pouco. Inclusive, tem novidade aqui. A partir das 11 horas, Geraldo Luiz volta a comandar o domingo show ao vivo com o novo cenário, presença de auditório. Você não vai perder, né? Bora acompanhar reportagens inéditas e histórias que prometem surpreender e emocionar. Bora! A homenagem a uma lenda da música sertaneja, Marciano. Traga uma história de grandes revelações nunca antes postrada na TV aberta. Vídeos inéditos da intimidade do cantor. Seguinte, logo após, o Rodrigo Faro chega talentoso, irreverente, divertido para animar o seu domingo com a Hora do Faro. Olá, tudo bem? Hoje tem, hoje tem ele. Hoje tem revista eletrônica preferida de toda a família. O Domingo Espetacular traz um panorama geral dos fatos que marcaram a semana e os quadros para levar o melhor conteúdo para você. A investigação e as dúvidas sobre o acidente que matou o cantor Gabriel Diniz. Os 30 anos de um mistério. Quem é o homem que parou os tanques na China? E o depoimento de quem garante esteve com ele no Brasil? E o galo da discórdia? Ele trocou a roça pela cidade e acorda todo mundo às 5 da manhã. No Domingo Espetacular, logo após o Hora do Faro. Galera, é isso daí. É domingão, começo da semana. Hashtag fica a dica, hashtag fique de olho na programação da Record TV Goiás. Agora é hora da gente dar uma olhada na nossa agenda. Tem curso do Senar lá em Santa Helena de Goiás, prevenção e combate a incêndios na cana-de-açúcar. O curso é no dia 7, as inscrições estão abertas e tem informações do Sindicato Rural de Santa Helena de Goiás. Tem também curso do Senar em Campos Verdes, Plantio e Tratamento de Madeira, do dia 10 até o dia 12. As inscrições estão abertas e tem mais informações do Sindicato Rural de Crixás. E tem outros cursos também lá no sistemafaeg.com.br. Gente, termina, olha só, neste final de semana o rodeio de Senador Canedo. Tem shows sertanejos, montarias em toros, tem encerramento do rodeio e a entrada é gratuita. E o local é lá na antiga estação ferroviária da cidade. E mais de 80 expositores participaram da Agrocentro Oeste Familiar. Eu estive lá e vou mostrar para você daqui a pouco os produtos deliciosos feitos pelos pequenos produtores. Queijo, doces, biscoitos, temperos. É já já! Já estamos de volta com o AgroRecord. Um pecuarista de Nerópolis apostou na criação de gado da raça Senepol e tem lucro garantido. O animal é uma mistura de gado europeu com africano. O Senepol tem um alto desenvolvimento produtivo e são bem mansos. O Eduardo conheceu o Senepol em 2011. Desde então se tornou criador da raça. Ele tem uma propriedade em Nerópolis, na região metropolitana de Goiânia. São 400 cabeças puras de origem, criadas a pasto. Eu conheci o Senepol através de um amigo meu em Uberlândia, chama Lucas. A gente adquiriu a propriedade e ele me mandou dois touros Senepol para me colocar na vacada junto com outros touros que eu tinha aqui em Nerópolis. Foi assim que eu conheci o Senepol. E comecei a ver o resultado do cruzamento. Ver a bezerrada que ia nascendo. A quantidade de bezerros que nascia a mais do que o bezerro Nelópolis. Eu tinha seis touros Nelópolis e dois touros Senepol. E nascia muito mais bezerros, berges e marrons. E eu vi assim a padronização, o tanto que eles ganhavam mais peso que o Nelópolis, criados no mesmo sistema. Foi aí que me despertou o interesse em começar a trabalhar com o Senepol puro. O Senepol possui um ótimo aproveitamento de carcaça. A carne é macia, ele tem boa capacidade de pastoreio e uma necessidade nutricional relativamente baixa. Além de ser um animal bastante dócil, como vocês podem ver. Uma opção muito rentável de pecuária, não é mesmo? Isso mesmo. Os pecuaristas hoje vêm procurando o Senepol, porque ele tem um alto índice de fertilidade. Hoje, colocando ele na vacada e na estação de monta, você vai conseguir um índice até de 90%, ou a mais um pouco. E as características dele são essas, animal dócil, precoce. Hoje você faz a terminação do Senepol bem mais cedo, em comparação com o Zebu. É uma raça com formação recente, que mistura gado europeu com africano. Ocorreu o cruzamento deles e o pessoal foi trabalhando geneticamente. E essa raça chegou no Brasil e vem só crescendo. Hoje a associação está crescendo em torno de 30%, 40% dos pecuaristas hoje vem crescendo na associação. Ainda por essa questão da docilidade do Senepol, como é um animal que não dá muito trabalho, é um animal mais tranquilo, mais calmo, isso faz com que se evite muitos acidentes de trabalho e também depredação de toda a estrutura da propriedade. É realmente uma raça muito tranquila e isso facilita o trabalho na fazenda. O seu Luiz trabalhou na roça a vida toda. Nunca tinha visto gado tão fácil de lidar. Tranquilo, não é de ficar correndo demais, é mansinho. A apuração genética da raça se tornou um negócio lucrativo para o Eduardo. São animais que têm estatura mediana, pouca perna e muito peso. O que vale hoje é o peso, é o peso do gancho. Então, animais taurinos, para acompanhar a vaca, igual o Senepol, não existe outro no nosso clima quente. E dá essa qualidade de carne, esse peso na carcaça, que é o que o pecuarista procura. Ele vende carne, então ele precisa ter um animal que vai dar uma quantidade maior de carne em um tempo menor de espaço. E agora eu quero mostrar para você um vídeo lindo que a Roseli Maria mandou para a gente. Deixa eu ver o que a Roseli mandou. Ah, gente, é o ninho de passarinho. O que ela fala aí, Roseli? Que lindo! Já quero saber que pássaro é. Olha, parece que é no quintal dela, né, gente? Que gracinha! Que privilégio a gente poder ouvir esse som no quintal de casa, hein, Roseli? Ela mora nos Jardins do Cerrado, aqui em Goiânia. Muito obrigada por ter mandado esse vídeo para a gente. Eu me lembrei agora da minha infância, gente. Morava em fazenda e achava o máximo quando encontrava o ninho, assim, mais baixinho, né? E você que está assistindo a gente pode fazer igualzinho a Roseli. Pode mandar para a gente vídeos, pode sugerir pautas também. É só mandar no nosso WhatsApp, 98222-0018. Você também pode assistir as nossas reportagens lá no nosso canal no YouTube. Algum programa que você perdeu também está lá, youtube.com.br. Aproveite e se inscreva. E pode também nos acompanhar pelo Instagram, arroba Record TV Goiás. A produção de pequenos produtores rurais de assentamentos da Reforma Agrária e Quilombolas foi comercializada durante a 17ª edição da Agro Centro-Oeste Familiar. Eu estive por lá, visitei os mais de 80 expositores e tenho muita coisa para contar para você. Goiás está entre os maiores produtores de tomate do Brasil. E aqui nessa feira a gente pôde ver as tecnologias sendo mostradas para os agricultores, voltados para a agricultura familiar e também para processamento industrial. Aqui onde a gente está é o tomate de mesa. Aqui, ó, está uma beleza. A folha está fechadinha, bem verdinha. É um híbrido que ele consegue resistir mais a pragas. E aqui eles ficam fazendo essas pesquisas. Agora, do lado de cá, já está bem diferente. Quem vai explicar para a gente toda essa diferença é a professora Reizinha. Professora, quando as pessoas vêm para cá, o que elas podem descobrir e levar para o seu negócio, para a agricultura familiar em específico, para esse negócio poder crescer? Olha, além da gente estar divulgando as tecnologias, o trabalho que a universidade vem fazendo para os agricultores familiares, ele pode chegar nessa área e ver as tecnologias e poder adaptar ou aplicar na sua área. Por exemplo, vocês observaram que todos estão iguais. A aplicação do malcho, que é uma proteção do solo contra plantas daninhas, vai diminuir a irrigação, né, que é o uso de água, racionalidade de água aí para a planta. Não tem como falar em tecnologia sem falar em evolução. Está vendo essa florzinha aqui, ó? Há quantas vezes você já viu ela em alguma foto de algum prato bem sofisticado e bonito? Mas a gente vai mostrar agora mais um pouco das punks, que é o que o pessoal está desenvolvendo aqui na feira e, inclusive, aqui na universidade também. Vem cá, Cássio, vou mostrar para o pessoal aqui. A gente começa com uma planta que tem um nome muito bacana, que é o nome de moça, que é a Bertalha, está certo? Bertalha. Sim, a Bertalha, que nós temos ela em duas variedades, que é a Bertalha verde e a Bertalha roxa. É uma punk que vem ganhando espaço no mercado, é um ano convencional, mas a cada dia que passa você percebe mais ela aí nos pratos, principalmente, como você disse, nos pratos mais sofisticados, como decoração, como acompanhamento de carnes e esses tipos de pratos mais sofisticados. Se a tecnologia está em todas as áreas do agro, é lógico que ela viria também aqui para as lavouras de feijão. Qual que é a diferença, Patrícia, desse feijão aqui para os outros que a gente tem no mercado? Essa é uma cultivar nova, que foi desenvolvida pela Embrapa, que chama BRS FC 104. A diferença dela, que a gente poderia destacar, seria o ciclo. Enquanto o ciclo normal do feijão vai de 80 a 90 dias, dependendo da região, esse material pode ser colhido com 60 até 70 dias também, isso dependendo da região. O que acelera o ciclo e o produtor pode entrar no mercado com a semente antes mesmo de outros agricultores. E durante a Agrocentro-Oeste, os estudantes puderam aprender mais, até quem veio visitar a feira também aprendeu. Mas a gente veio mostrar para você também o que os agricultores, os expositores trouxeram. Olha que bacana, quando a gente fala de agricultura familiar, a gente está falando, olha aqui, ó, tão importante, gente, a sucupira, remédio excelente para a garganta, semente de barulho, que é extremamente essencial para a nutrição e nutritiva. E até aquela dorzinha de cabeça, quando a gente fala de sinusite, remédio caseiro aqui, ó, a lima de bico. Mas você está lembrado disso aqui, ó, a gente mostrou a semente, mas olha o tamanho desse fruto, o tamanho desse barulho. O limão China, esse açafrão verdadeiro, encantou muita gente aqui nessa feira. E a gente está aqui, ó, bem no estande do seu Paulo. Seu Paulo, como é que é trazer esses produtos para cá, produzir esses produtos, poder mostrar isso aqui? Ué, é a segunda vez que nós vêm aqui na feira e eu achei bom demais a primeira. Aí a gente trabalhou um pouco, porque não é tanto produto, mas tem muita variedade, né? É quase tudo produzindo lá na terrinha da gente, no assentamento. E estou crente que vai ser bom também esse ano. Essa feira, ela representa, ela mostra a produção que acontece no campo, no meio rural. E aqui é um canal de comercialização também. Os agricultores podem fazer novos contatos, abrir novos mercados. A nossa intenção é mostrar o que o Centro-Oeste tem para oferecer. Então nós temos todos os estados da região Centro-Oeste expondo aqui no evento, mas também nós trouxemos outros estados. Então a gente tem Minas Gerais, Tocantins, São Paulo, que não estão presentes, não são estados da região Centro-Oeste, mas estão presentes aqui no evento. E olha só o que eu encontrei aqui, gente, nesse evento. Olha, isso aqui é patrimônio cultural. Olha o queijinho, queijinho de cabaça, ali a gente vê ele bem temperadinho. Esse estande aqui é do seu Hélio, que veio lá do Vale do Araguaia. O tanto que é importante, eles fazem bastante relacionamento aqui, acabam vendendo mais e expondo seus produtos. Seu Hélio, como é que é poder trazer o produto do senhor para a Goiânia para mostrar para esse tanto de gente? É uma visibilidade muito importante para os agricultores da minha região. Esse queijo é produzido há mais de 80 anos, então de forma artesanal. E nós, assim, pela primeira vez, eu tenho a oportunidade de estar mostrando esse queijo, que é um patrimônio cultural da região das nascentes do Rio Araguaia. Por que o senhor prefere esse queijo ao invés do convencional? Porque ele é mais saboroso. É, eu acho que ele é mais rico, mais saboroso. E feito dessa forma, ainda é mais saboroso ainda? Saboroso ainda. Agora a gente vai ver aqui, ó, o que que veio lá de Mineiros, da região de Mineiros. Tem biscoito, tem bolo, tem bolo de cenoura, tem esse aqui, como é que chama esse da latinha? Nhoque. Qual que é o forte de vocês lá, Carla? Olha, o nosso forte lá é biscoito, pão e rosca. São as quitandas? São as quitandas. E como é que é trazer pra cá, pras pessoas conhecerem, mostrar o que que vocês fazem lá, o trabalho de vocês? Nossa, é muito gratificante. Olha a curiosidade que eu encontrei aqui, gente. Encontrei um feijão. Tem três feijãozinhos diferentes aqui. É o andu, que a gente já conhece bastante. O manteiga, eu tô vendo a primeira vez. Mas feijão ligeiro, seu Antônio, como é que é isso? Ele, com 70 dias, ele já pode comer ele maduro. E com mais uns 10 dias, ele já tá seco. Olha, e agora eu quero saber o sabor, se é diferente desse feijão que a gente tem por aqui. É igual feijão de corda, normal. É igual o feijão fradinho, só que a semente é maior um pouco. Bacana demais essa experiência, né? Muito obrigada pela sua companhia e eu te espero no próximo AgroRecord. Tchau. 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 Tchau.